Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no Marconesporte. Patrocinando o site e o feioso ali, Fazenda Campinho. Ah, quem disser que viu a propaganda no Marconesporte vai ter um brinde no final da diária quando for lá na pousada Campinho. Então aproveitem. Então, a 120 quilômetros de Florianópolis, o pessoal pode ir lá para aproveitar, descansar, fugir do calor, da agitação. Quando chegar o verão, melhor ainda, porque é uma região de serra, durante o dia faz calor também, mas de madrugada a amanhecer é bem confortável, especialmente quem está acostumado lá embaixo. E quem está aqui também, a Imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Compra, venda, aluguel de imóveis, Imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Os dois patrocinam o site e o feioso. Aqui, nós estamos, no momento não tem nada aqui na Grande Florianópolis, não tem nada que eu digo de chuva, pelo menos chuva significativa. Nós temos o que? Na imagem do satélite, vamos dar uma atualizada, nós temos o que? Muita nuvem, nublado, quase nublado, algumas aberturas de sol, isso a gente vai confirmar agora aqui. Vendo aqui, na capital, está bem nublado, são 10 horas e 2 minutos, está nublado, uma parte é uma nuvem alta, uma nuvem média alta, mas está, vamos assim, fechando. Isso aqui já é uma nuvem mais baixa. E aqui está uma baía que é um espelho. Vamos ver como é que está lá no Morro das Pedras. O vento está bem fraco de Nordeste, e com o mar um pouquinho agitado, bem calmo em relação aos últimos dias. Esse dia estava arrebentando aqui no fundão, agora está aqui na beirinha. Então vamos ter aí uma condição de tempo, é bom na capital. Aparentemente, está tranquilo. Se tiver alguma garoa, algum chuvisque, é coisa bem isolada, temperatura de 24, 25, 26 graus, pode chegar um pouquinho mais, um pouquinho menos. No momento, estamos com 22, 23 graus de temperatura. Então vamos ter tempo bom hoje, com variação de nuvens, uma ou outra ocorrência de chuva, predomina mais o céu nublado, e, eventualmente, períodos de sol. Um pouquinho abafado à tarde. Sábado faz calor, o sol aparece mais. Talvez tenha chuva mais aqui, no interior da Grande Florianópolis. Na ilha, pode até passar 100. Mínimas entre 18, 21 graus, quente. À tarde, 30, 32. Na Grande Florianópolis, 32, 34. E, quem sabe, alguma trovada de verão, final do dia à noite. É um sábado aproveitável. Praia é uma boa pedida. Domingo, bem quente também. E aproveita com chance de chuva trovada à tarde e noite. Segunda, mesma situação. E semana que vem, muita chuva. Bastante atenção. Da Prima Terra, para o Mar... Coro Esporte, Ronaldo Poutinho.